Salve família, muito bem-vindos, voltamos com o nosso modo carreira jogador com o Van Rudinho já num jogo difícil aqui, Solhampton, pela Emirates Cup. Emirates Cup que está na sua fase 5. E olhando o nosso calendário, o nosso principal compromisso é a Juventus pela Liga dos Campeões, jogo de volta, o primeiro jogo foi 0x0, então a gente tem que tentar aí uma vitória simples pra conseguir aí passar de fase e continuar vivo no sonho de trazer o título da Champions pro Chelsea. Só que vocês sabem, o Van Rudinho não tá satisfeito e pediu pra ser negociado, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, se a direção vai liberar ele ou não. Vamos pro primeiro jogo, Solhampton, o time tem jogado muito mal, eu tenho ficado muito irritado, inclusive peço até perdão pra vocês, porque o jogo tá me estressando, eu tenho reclamado muito, tá? Mas tá estressante demais, mano, depender da CPU pra jogar é estressante, só que depois das atualizações do FIFA ficou pior ainda, tá? Ficou pior, a CPU ficou mais burra no modo carreira de jogador aqui, ficou. Vamos pro jogo, Chelsea contra Solhampton, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito pra gente chegar a 2 milhões, sua milha, e vamos pro jogo. Autorizado, começa a partida, o Van Rudinho já dá um início ali, o Chelsea sai com a bola. Valeu da rua chegando, a gente enfrentou o Solhampton no episódio passado, se não me engano. McTominay soltou o pé, bola com o Tio, vai ficar aqui, a gente tenta brigar, sobra com eles. Solhampton tenta o cruzamento, o jogador erra, o Van Rudinho recebe, tem a marcação, ele segura, ele vira aqui no Éder Militão, boa bola. A bola chega de novo nele, ele já solta no Cantê, vai tocando a bola, a bola chega no Van Rudinho, ele vai disputar aqui com o jogador, Joaquim tira. De novo bola nele, espera a passagem aqui do Pulisicic, vem a tabela, vai passar o Cantê, na verdade é o Icone, por que que não foi pro chute, mano? Olha a chegada, pegou o Magnan, já mostrando o serviço. Olha a cabeçada, pegou o goleiro na trave, mano, não é possível. Pressão dos caras, lá vem o Solhampton, o Chelsea fica olhando, ninguém dá o bote, olha a zaga aqui. A zaga todo mundo parado, lá vem o Dias, bateu na trave. Que isso. Van Rudinho vai tentar, arrancada, segura. Não tem como ganhar esses jogadores aí. Pulisicic, solta pra ele. Van Rudinho, toca no Pulisicic. Vem o Pulisicic, faz o cruzamento, vai tentar o Van Rudinho. Brigou na cabeça, fica com o goleiro. Van Rudinho, gira. Faz a virada de jogo, foi errado. Olha o Solhampton vindo de novo, bola atrás da batida, sobrou pra eles. McTominay, de novo no Cantê. Romero. Van Rudinho. Domina. Vai pra cima na marcação. Ganhando a velocidade, vai o Van Rudinho. Ninguém entra na área, ele segura. Toca atrás, Militão acaba tocando errado a bola. Parece que o Militão tropeçou na bola, mano. Van Rudinho abriu. Bem boa a bola no Militão. Militão, mano. Os jogadores sempre fazem isso no FIFA. Eles dominam a bola e sai com a bola completamente ali perdidos, né? Primeiro tempo já foi. O Chelsea aí tentando alguma coisa, mas não fazendo uma boa partida. O Solhampton um pouco melhor. Teve claras chances, inclusive. Duas bolas na trave. E vamos pro segundo tempo. O lançamento procurando o Van Rudinho foi forte. Agora vai. Bolão. Ele traz pra esquerda. Tenta espaço. Toca no Pulisic. Pulisic devolve. Ele volta no Cantê. Cantê toca pra ele. Van Rudinho vai tentar o chute. O jogador chegou na hora, mano. De novo com ele. Toca atrás. Procura espaço. Olha isso, mano. Não deu. Ah, lá. Abá cortou. Vem o Densgard. Toca atrás. Solhampton tenta de novo. Vai fazer o cruzamento. Ele driblou. Não. Militão. Olha o Solhampton. Pegou o goleiro. Daru bateu. Romero tirou. Vai ficar ali com o Pulisic. Ele perde. O Solhampton já recupera a bola. Só dá Solhampton no jogo. Densgard toca no meio de esse. Olha o time todo olhando, mano. Família, como é que a EA faz um jogo desse? Olha só. Olha isso. Olha os jogadores. Parece que estão todos desativados, tá? Se liga. Outro time atacando. Olha os outros jogadores. Olha só. Ele domina, mano. Tem o Éder Militão. Tem o 24 que é o James. Tem o Cantê. Tem o Milikovic Savic lá na ponta. Tem o 22 ali. Ninguém faz nada. Olha isso. Todo mundo olhando. Mano, chega a parecer ridículo. Todo mundo desligado, ó. Olha isso. Tô jogando no lendário. Se tivesse no nível inicial, tudo bem, né? Ainda assim, seria muito estranho. Vem o Varrudinho. Já soltou na frente pro Milikovic Savic. Devolveram pra ele. Ele vai pro fundo. Boa. Faz o cruzamento. Tá. Rú cortou. Cantê abriu. Bola pro Varrudinho. Ele bateu cruzado. gol do Chelsea. Mesmo jogando mal, o Chelsea consegue marcar o gol. Um bom passo que o Milikovic Savic. O Varrudinho entra na área, domina, bate forte, cruzado. Sem chance pro goleiro. 1x0 o Chelsea. Agora é cuidar pra não tomar empate. Lá vem eles. Boa. Só tira daí, mano. Vão, Varrudinho. Vai tentar brigar. Não deu. Bola fica com eles. Eles tão desesperados. Tão chutando de tudo com o outro lado. Sobrou pro Kostic. Consegue levar. Faz o passe atrás. Cuidado. Meu pai, que defesa, velho. Só tira daí, time. Varrudinho. Briga ali. Consegue mandar pra fora, pelo menos. Boa, time. Varrudinho. Vem buscar. É só segurar agora, mano. Nossa. Deixa o cara no chão. Varrudinho. Segura a bola. Faz uma graça. Faz outra graça. Segura. O juiz acaba. O Chelsea consegue a classificação. Estamos vivos. Jogando mal, mas estamos vivos. O Varrudinho marcou. E é o seguinte, manos. Deixa eu ver quantos jogos faltam pra chegar até o dia da Juve. Tô pensando. Só que é arriscado. Pensando em mudar de posição pra perder a vaga titular pra poder descansar. Mas é arriscado. A gente vai ter que ir pro jogo. A gente vai enfrentar o Tottenham. Porque, pelo menos, antes do jogo aqui, ó. Contra a Juve. A gente descansa uma semaninha. Pegamos aqui esse time. E depois descansamos três dias. Então, tô pensando em jogar metade desse jogo aqui. Jogar metade desse jogo aqui. E jogar inteiro com a Juve, que é a nossa prioridade. O Tottenham, que a gente vai enfrentar agora, tá na nona posição. A gente tenta se aproximar do Liverpool. O Liverpool tá muito longe. As últimas rodadas, o Chelsea foi muito mal, né. Então, eles abriram pontos preciosos. E eu saí do campeonato. Pera aí. Eles estão com 60 pontos. A gente com 54. Seis pontos de diferença é muita coisa. Bom, vamos tentar diminuir isso. Bora pra partida aqui. Olha, o Van Roudinho tá morto. Bora aí pra mais um jogo. Começa a partida. Tottenham sai com a bola. Comando, tocou no correio. Tentou o chute. Bem. Bola volta pro Van Roudinho. Toca no Policic. Policic. Nossa, a gente teve que escapar de uma maneira absurda. Teve que ser muito rápido. Policic. Passa errado agora, mano. Van Roudinho. Ajeita no Policic. Boa bola. Policic abre bem aqui. No Milikovic, Zavich. Havertz. O Chelsea tenta achar espaço. Abriu o jogo no Tiewel. Cruzamento. Olha o Van Roudinho. Cabeceou mal. Agora a bola chegou. Finalização que foi ruim. Olha o Van Roudinho. Espera a passagem aqui do Militão. Boa bola. Vai o Militão. Tentou o cruzamento. Voltou no Van Roudinho. Tentou o chute. Boa tentativa. Olha a enfiada pro Van Roudinho. Domina. Não consegue escapar. Lá vem o Chelsea tentando de novo. Van Roudinho. Espera a passagem do Policic. Que bolão. Lá vai, Policic. Bateu bonito na trave. Quase, quase, quase. Final de primeiro tempo. O Chelsea sem conseguir jogar. Tivemos pouquíssimas chances. Uma cabeçada do Van Roudinho. E também uma finalização na trave do Policic. É o seguinte. Eu vou pedir pra sair. Não queria. Queria jogar. Queria marcar gols. Vocês sabem que eu sou fominha. Mas ele tá muito cansado. O time não tá jogando nada. Vamos sair já. Então o Van Roudinho sai. Vai entrar aqui no lugar. O atacante de reserva foi vendido. Alejandro Frances. Não conheço. Enfim. Terminou 1x1. O Policic marcou. E o Griezmann empatou. Olha, eu confesso pra vocês que meu sonho era ganhar a Premier League. Que a gente não foi campeão de nenhuma liga nacional ainda. Mas acho que já era, mano. Não dá. A gente vai tentar ganhar uma liga nacional em outro time. Porque no Chelsea não vai rolar. E aqui, eu analisei com cuidado o seu pedido para ser transferido. E decidi que o clube não vai fazer isso. Ok. Então o clube não quer liberar o Van Roudinho. Sabe o que a gente faz? A gente vai encher o saco do clube. Vai me emprestar sim. Eu quero vazar daqui, mano. Van Roudinho só com 21 anos quer vazar do Chelsea. Bom, já chegou o dia aqui do jogo contra o Priston City. Ou só Priston. É pela fase 6 da Emirates Cup. Ok. Vamos ver como é que é o time. A gente ficou uma semana sem jogar. Deu para dar aquela recuperada, hein. Ó. Ainda assim, não está 100% cheio o Van Roudinho. Tem um pouco cansado. Só que depois desse jogo, a gente vai enfrentar o Juventus. Então, vou pedir para sair de novo. Vamos lá. Bola rolando. Começa a partida no Stamford Bridge. Sai aí o time adversário com a bola. Policic. Já tenta uma bola aqui para o Van Roudinho. Espera o Policic passar. Ele tentou o passo e foi desarmado. Van Roudinho deixou um no chão. Já joga do lado. Vem o Chelsea. Van Roudinho domina. Já toca no Militão. Boa bola. Milikovic, Savic. Vai na jogada individual. Faz o chute. Sobrou para eles. Bolão para o Tio. Vem o Tio. Faz o cruzamento. Que bola perigosa. Tiro a zaga. Bola para o Van Roudinho de fora da área. Acertou ali o marcador. A bola vai voltar para ele. Vamos que está. O chute. Que isso. Gol. Goal para o Chelsea. Havertz arruma o Van Roudinho. Solta a bomba. Que golaço. Que batida maravilhosa de fora da área. Olha isso, mano. Que golaço. Talvez um dos mais bonitos da carreira, hein. O goleiro se estica, mas não teve jeito. Uma batida dessa impossível de pegar. Um a zero, Chelsea. E a câmera exclusiva para vocês, ó. Olha a curva da bola. Que isso. Que golaço, mano. Guardou muito bonito, hein. Pegou de primeira. A bola estava no ar. Olha lá. Que isso, Van Roudinho. Vai chegando o Prist. São a batida. Vai sobrar com eles. Que isso. O chute. Pegou o goleiro. Van Roudinho. Já soltou na frente. Bolão para o Milicovitsavich. Ele devolve no Van Roudinho. Acabou dominando errado. Lá vem o time adversário. Cuidado. Boa, time. Já tenta emendar no Van Roudinho. Ele ganhou na disputa. Sobrou para o time adversário. Canteio para eles. No finalzinho do primeiro tempo. Bola quase fora da área. Consegue ganhar. Boa. Vamos ver. Van Roudinho. Domina. Tem um jogador que acompanha bem ele. Van Roudinho tenta botar na frente. O cara não descansa. Ele traz. Faz o cruzamento. Pegou o goleiro. O cruzamento deixou o jogador do Chelsea em condição de marcar o gol. Olha isso. O oficial de repetição. Mas foi o escanteio. O gol do Chelsea. O gol do Chelsea. O gol do Chelsea. Ele pula muito alto. Cabeceia firme. E marca o seu segundo no jogo e o segundo do Chelsea. Acaba o primeiro tempo. A gente vai embora. A gente vai pedir substituição. Talvez a gente volta aí no início do segundo tempo. Ou sai no intervalo. Vamos ver. Vou pedir antes de acabar o primeiro tempo. É. Vai ser substituído agora no início do segundo tempo então. Vamos dar aquela descansada porque tem Juventus no próximo jogo. O Chelsea garantiu a vaga na próxima fase. 2x0. 2 gol do homem. E agora é só se preparar para o grande jogo contra Juventus. Chegamos a 39 jogos. E 29 gols marcados. E ao mesmo tempo. Tá aqui. A gente encheu o saco da direção. E eles falaram. Vou discutir o assunto com a editoria. E logo terei uma posição final. Ainda não liberaram o Van Roudinho. Eles querem segurar o Van Roudinho por qualquer coisa. Mas a gente quer vazar. A gente já tá por aqui com o Chelsea. E chegamos no jogo mais importante do episódio. Juventus e Chelsea. Oitavas de finais da Champions. 1x0. A gente passa para a próxima fase. O problema é que a gente vai jogar na casa deles. O Van Roudinho está 100% descansado. Mas tem alguns jogadores do Chelsea que não estão 100% descansados. Ao mesmo tempo. Do outro lado. O Juventus está 100% para esse jogo. Então assim. Eles vêm com tudo. E bora para o jogo. Bola rolando. Começa com a Juventus. Vamos com tudo. Bora Chelsea. Precisamos continuar aqui. Continuar vivo na Champions. Para isso 1x0 já basta. Mas quem começa atacando é a Juve. Boa. Boa. Lançamento procurando o Van Roudinho. Está impedido. O Van Roudinho recebe. Bota. Domina. Sim, mano. Está impedido aí, filhão. Está impedido ainda. Agora não está mais não. Vamos virar essa bola. Bola lá no Éder Militão. Dominou bem. Éder Militão. Faz o cruzamento. Tirou a marcação. Recupera o Chelsea. Chelsea tenta uma pressãozinha. E a Juventus completamente fechada. Agora passa completamente errado o jogador do Chelsea. Olha o Werner. Tentou a jogada de dual. Perdão. Quem sabe o contra-ataque. Vamos ver. Vai o Van Roudinho. Vai fechando a marcação com ele. Ele tenta escapar. Consegue escapar, mas o cara não deixa o Van Roudinho livre. Que isso. Van Roudinho tenta recuperar. Não deu. Elite monstro, mano. Não deixou o Van Roudinho se criar. Van Roudinho recebe. Toca no Pulisic. Vem o Chelsea. Bola para o Van Roudinho. Ele faz o cruzamento. Tira a marcação. O zagueirão saiu bem. Van Roudinho brigou e ganhou. Tocou no T-Way. Bola vai voltar para ele. Se apresenta muito. Chama a responsa. Já tocou no T-Way de novo. Boa bola. Pulisic. Segura. Vai o Van Roudinho. Puxa a perna direita. Consegue aguentar o marcador. Aí vem outro. Não rolou. Werner vai puxando aí o ataque da Juve. Cruzamento. T-Way. Boa. Final de primeiro tempo. 0x0. Nenhum dos dois times aí. Mostraram grandes aspirações no ataque. Um jogo de muita marcação. Essa é a verdade. Vamos para o segundo tempo. E vamos tentar marcar um gol. Precisamos de um golzinho. Van Roudinho. Espera alguém auxiliar. Ninguém. Então vamos jogar atrás. O time gira. Tenta o espaço. Van Roudinho. Já toca no Havertz. Rola a tabela. Ele escapa. Tem lado para o lado. Boa. A bola no T-Way. Ele tenta o cruzamento. Tirou o zagueiro. Olha a batida. Pegou o Magna. Escanteio para eles. Juventus. Chegou com muito perigo. Talvez melhor oportunidade de jogo. Cruzamento na área. Vem o Magna. Lá vem a Juve de novo. Pela ponta. Vai fazer o cruzamento. T-Way consegue. Escanteio para eles. Escanteio para eles. Perigosíssimo. Vem jogada curta. Vem jogada curta. Van Roudinho. Não consegue roubar. Vai tocando a bola. O time da Juve. Tentou o chute. Vamos tentar puxar. Vem, Policic. Vem comigo. Tem que vir comigo, Policic. Policic. Recebe na frente. Se manda o Policic. Lá vai, Policic. Tenta o cruzamento. Vai, Van Roudinho. Vai brigar. Saiu bem. O goleiro. Detalhe. O goleiro é o Mendy. Ex-goleiro do Chelsea. 79 minutos. E lá vem a Juventus. McKinney toca no meio. De bala. Deixou. Boa. Van Roudinho. Já solta a bola. Boa. Bola no Icone. Ele perdeu. E agora Tame contra-ataque. Carimbou a trave de bala. De bala. Tocou na ponta. Final do jogo. Juventus melhora no chute. Aí é gol. McKinney. Ou McKinney. Marco. Gol que vai eliminando o Chelsea. É isso mesmo, senhoras e senhores. A Juventus marca no final. Tava escrito, né? Que a gente ia ser eliminado, mano. Com todo o futebol que a gente tava apresentando aí nos últimos jogos. Últimas rodadas. O time tava jogando nada. Tenta o lançamento no Van Roudinho. Tirou o chum. Ex-Chelsea. E o juiz acaba. O Chelsea é eliminado da Champions. Oitavas de finais. Não aguentou o tranco da Juventus. E acaba se despedindo aí precocemente da Champions League. Triste, mano. Mas foi o que eu falei. Reflete no trabalho do Chelsea que tá muito mal, né? Começou bem. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. E agora completa aí com essa eliminação medíocre. Bom, fomos eliminados da Champions e da Carabao Cup. Só nos resta Emirates Cup. E agora também a Premier League que já tá bem difícil. Talvez o único título da temporada vai ser aí realmente. Que a gente vai conseguir talvez disputar. Ainda falta muita coisa. Mas o que a gente tem chance de ganhar é a Emirates Cup. Pelo menos temos uma boa notícia. O Chelsea aceitou negociar Van Roudinho. Então ele já está aí no mercado. Se algum time contratar, se chegar alguma boa proposta, a gente vai analisar e talvez aceitar a proposta. E assim que abrir a janela de transferência, a gente vai zarpar do Chelsea. Que eu não aguento mais esse time. Esse time me decepcionou muito. Foi o time que mais me decepcionou na carreira. Disparado, mano. Foi o time mais chato de jogar, o pior. O time que tem um elenco absurdo. O time é mó bom. Tem vários jogadores excelentes de overall altíssimo. Mas é um time quadradão em campo, velho. O engraçado é que na vida real o time é muito bom, né? Joga muito bem. Mas aqui no FIFA não está rolando. Enfim, família, muito obrigado por quem assistiu. Tamo junto. E amanhã voltamos aqui para tentar caçar o livre. Complicado, mas vamos com tudo. Valeu e fui.